Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Simone Arrogo e a arte dessa semana é essa placa, um falso pallet. Vamos fazer uma pátina cera e pintura em estêncil, uma peça bem legal. Então, vamos artesanar? E aqui, pessoal, essa minha plaquinha, esse meu falso pallet, ela tem uma cordinha, olha, esses furinhos aqui que eu já retirei, tem essa cordinha aqui pra poder, que encaixa aqui nesses furinhos pra pendurar, tá? Então, é bem legal, né? Então, eu já retirei aqui, porque aqui, como é uma placa que vai ficar, é uma peça que vai ficar na parede, né? Então, eu já impermeabilizei com a goma laca incolor, tá? Peças, assim, que vão ficar, geralmente, assim, em lugares úmidos, como cozinha, vai ficar encostado na parede, tá? Eu sempre impermeabilizo a peça, né? Ou com goma laca, pode ser também com o primer, né? Aqui a base acrílica, tá? Pode ser com a base seladora e você vai usar aquilo que for melhor pra você, que for mais fácil aí pra você, tá? Então, eu já passei a goma laca aqui em color, na frente e no verso, tá? Já passei aqui, aí eu dou sempre uma lixadinha, tá? De leve aqui na placa e agora vamos iniciar o trabalho aí que eu vou fazer aqui, vou usar, vou fazer uma pátina cera. Então, a primeira cor que eu vou usar aqui pra depois de ter impermeabilizado a peça, eu vou usar aqui o caputino, tá? Então, eu vou pintar toda a minha placa aqui na frente no caputino. Bom, pessoal, aqui eu dei a cobertura no caputino, tá? Essa daqui é a acrílica da Acrylex, tá? Caputino. Então, eu dei a cobertura aqui na placa toda aqui na frente no caputino, tá? Então, ficou assim e lixei também, tá? Lixei depois. E agora nós vamos fazer a pátina cera. Então, eu escolhi a minha cor de fundo, que é o caputino. Então, pra fazer a pátina cera, precisamos passar a cera, a cera em pasta, em color, tá? Essa daqui é da Corfix, tá? Mas você pode usar qualquer cera. Muita gente usa aquela cera inglesa, né? E qualquer cera que você usa em casa, sendo em color, pode ser qualquer cera. Não importa a marca, tá? Então, aqui eu vou colocar, vou passar a minha cera. Aqui, ó, vou pegar, colocar um pouquinho aqui no paninho. E aqui eu vou espalhar na minha placa, essa cera, tá? E aí eu vou espalhando ela aqui. Você pode, se você não quiser espalhar na placa toda, né? Você quiser, você pode passar só em alguns pontos, tá? E aí, depois a pátina, ela só vai aparecer na hora que você lixar, vai aparecer só em alguns pontos. Aqui, eu vou passar na placa toda, tá? Então, eu vou passar essa cera aqui na minha placa. Aí é só espalhar. Pronto, então aqui eu espalhei a minha cera, tá? Aqui vocês não vão conseguir, ó, acho que dá pra ter uma ideia, né? Como é em color, um pouco do brilho aqui da cera, olha, tá? Agora, eu vou vir com a minha cor aqui de cima, por cima dessa cera, tá? Que eu vou tá usando pra poder fazer a pátina, tá? Aqui eu vou usar a cor geada, da Trucolors. Eu vou passar agora por cima dessa cera, tá? Eu vou passar aqui uma quantidade que seja, assim, generosa. Vou passar uma de mão só, mas uma de mão que seja generosa. Nem muito, nem demais, não pode ser muito pouco, nem ser exagerado, né? Pra dar uma cobertura, tem que dar uma cobertura aqui, né? Tem que cobrir essa cor aqui que eu coloquei, que é o caputino, a cor de fundo. Então, eu vou passar aqui por cima, espalhando em toda a placa, tá? Então, aqui eu passei uma quantidade aqui generosa, uma de mão aqui, tá? Da cor geada. E agora, a pátina cera, a gente precisa guardar a secagem, tá? Pra poder fazer o processo, né? Do lixamento aí, pra fazer a pátina. Então, aqui, a secagem, ela é... Geralmente, a gente costuma deixar secar naturalmente, tá? Porque se eu for colocar... Secar com o secador, tá? Se eu for secar com o secador, você tem que deixar no frio, tá? Porque se você deixar no quente, se você for acelerar, né? Com o secador, você deixa no frio. Porque se você deixar no quente, você vai derreter a cera, tá? Então, geralmente, nessa técnica aqui, eu deixo secando naturalmente. Ou, se eu tô com muita pressa, eu vou acelerando com o secador no frio, tá bom? Então, agora, eu vou aguardar a secagem aqui da tinta aqui, tá? Pra gente continuar o processo, pra gente realizar aqui em cima da placa a pátina. Agora, aqui, com a minha placa seca, tá? Eu até... Tá até aparecendo aqui um pouquinho, que eu tirei uns gruminhos que ficou aqui. E já apareceu um pouquinho da cor de fundo, tá? Mas, agora, a gente vai vir pra fazer a pátina. Eu vou usar aqui, vou usar a lixa, tá? Vou usar a 150, tá? E agora, eu vou passar a lixa aqui na placa, no sentido que eu quiser. Aqui, eu posso passar na horizontal, na vertical, entendeu? E aí, eu vou fazendo, posso fazer o risco contínuo, como eu posso fazer só em alguns pontos. Aí, fica ao seu critério. Então, eu vou começando aqui, e vou fazendo aqui, ó. E aí, já tá aparecendo aqui. Essa lixa 150, ela é bem... Bem grossa. Então, ela já... Aí, onde você quer que apareça mais, ó, aqui, ó, nesses cantos aqui, ó, nessas bordas, que você quer trazer uma rosticidade, aí você puxa mais, ó, tá vendo? Aí, já vai ficando, ó. Aqui, ó, se eu quiser trazer, deixar mais rústico aqui nas bordas, que apareça mais a cor de fundo, aí, eu vou buscando mais, ó, onde eu quero que apareça mais essa parte, ó, né? Ó, tá vendo, ó? Onde eu forcei mais, ó, apareceu mais a cor de fundo. Então, aqui, você vai fazendo a sua maneira. Se quiser puxar pra vertical também, ó, você pode fazer, puxar uns riscos na vertical. E aí, é conforme o seu gosto aqui. Deixa eu abaixar mais aqui a câmera, pra vocês conseguirem ver melhor. Uma espátula. Se quiser fazer um risco assim, ó, não precisa ser necessariamente só com a lixa, né? Fica até bonito, ó, tá vendo? Você faz assim, na vertical, na horizontal, da maneira que você quiser, tá? Fica bem bonito também fazer assim. Aí, vai ficar uma... Uma... Uma placa, assim, mais rústica, né? Essa é a ideia, ó. Então, essa, gente, é a ideia aqui dessa pátina, pátina cera, tá? E agora, em cima dessa pátina aqui, eu vou limpar aqui, tá? Minha bancada, que fez uma sujeirinha aqui. Eu vou... Ah, outra coisa também. Eu quero fazer... Gente, eu quero que volte as ripas aqui do... Da placa. Então, eu vou marcar aqui, tá? Eu vou marcar essas ripas aqui com... Pegar aqui o estilete. E aí, eu vou vir aqui direitinho onde tem... Onde tava marcado, onde tava o risco da ripa. E vou passar aqui pra... Pra marcar essas ripas novamente, tá? É que eu coloquei aqui em cima uma cor bem clarinha. E... E aí, eu preciso... Ver aqui direitinho onde que é, pra eu marcar aqui direitinho. Tá? Então, eu vou limpar aqui e vou fazer aqui as ripas pra você estar vendo. Então, aqui, pessoal, olha. Eu fiz a marcação da ripa. Aqui, onde já tinha a falsa... O falso ripado, né? A marcação. Isso daqui é bom até fazer... Pra ficar mais fácil pra enxergar. Como eu coloquei uma cor clara aqui em cima. É bom até fazer antes de fazer a pátina. Né? De passar a lixa. Né? Que fica mais fácil pra enxergar. Mas, aí, aqui, eu reforcei aqui o... Dei uma sombreada aqui com o Marrogani. Tá? O Betume Colors Marrogani. Que eu fiz aqui, ó. Essa... Fazer essa sombra aqui, né? Fazer o... Fazer a marcação do ripado aqui, ó. Pra fazer... Pra sobressair, né? Essa... Esse falso ripado aqui. Tá? Então, depois de feito... De feito isso aqui. Tá? Ó. Aí, ficou a marcação aqui. Agora, eu vou vir com o estêncil, né? Que é... Que vai decorar aqui. Que vai trazer... A estampa aqui desse estêncil. Que é do galo. Tá? E... Muito bacana aqui, ó. Da opa. O galo. E eu vou fazer assim, ó. Eu não vou colocar na ordem que está aqui. Eu vou colocar esse... Esse arabesco na parte de cima. Aqui em cima. E o lettering aqui embaixo. Um pouco mais embaixo. Tá? E eu vou colocar o galo mais pra baixo. Tá? Vou colocar o contrário do que está aqui. Então, eu vou fazer aqui as cores que eu vou usar. Tá? Pro lettering é o vermelho. É o púrpura. Tá? É acrílica. Fosca da Acrylex. A cor púrpura. E eu vou usar também... O galo. Eu vou fazer no preto. Tá? Aqui. Essa daqui é a PVA. Eu vou fazer no preto. E aí E aí Se inscreva no canal. Agora, vamos fazer o galo, tá? Vamos fazer aqui no preto. Olha que lindo que ficou o galo aqui na placa. Tá? E com essa pátina aqui, né? Com o vermelho, com o que realçou aqui, o vermelho e o preto, né? Com o preto. Então, agora aqui, ó, um paninho, um paninho úmido, tá? Sem estar encharcado, vou pegar aqui um pouquinho do... do marrogane e vou dar uma sombreadinha aqui, ó, em volta da... da placa, tá? Eu vou dando essa sombreadinha aqui, ó, com paninho úmido, tá? Ele bem... bem, assim, sem estar encharcado, tá? Ele não... Ó, posso até trazer um pouquinho... Aqui pra dentro, ó, do... Um pouco desse... desse marrogane pra dar uma... Uma envelhecida aqui, ó... Então, aqui, ó, eu dei... fui meio que sombreando aqui, tá? Em volta do... da placa com o marrogane e com o paninho, tá? E... E agora, se eu quiser... Vou dar uma secadinha aqui... Agora, ó, se eu quiser até puxar mais um pouquinho aqui, ó... Agora que eu terminei, já coloquei tudo no lugar, eu posso até vir aqui dando... Ó... Se quiser colocar mais risco aqui, porque agora eu já coloquei a imagem aqui, né? Eu já sei como é que tá... Então, eu posso vir aqui, ó... Fazer mais... Mais uns riscos, assim, ó... E deixar mais... Aí aqui é... É de gosto mesmo, né? Então, acho que pra mim aqui tá bom. Agora aqui, ó... Na... Atrás, eu vou fazer... É... Vou passar o marrogane, tá? Aqui na... Atrás da placa. Então, aqui atrás, eu vou fazer um tingimento com o marrogane aqui atrás, tá? Então, agora aqui... É... É envernizar. Aí você vai envernizar com um verniz aí do seu gosto, tá? Então, mas essa é a ideia aqui da pátina, tá? Com esse tema aqui do... É... Do galo, tá? Eu achei... Eu acho bem bacana, tá? Então, essa é a ideia. Agora a placa vai ser envernizada e depois eu volto aqui pra mostrar aí pra vocês, tá? A placa envernizada. Então, aqui pessoal, chegamos ao final de mais uma peça. Essa placa linda. E se você quer que eu continue motivada a trazer mais ideias criativas para a sua inspiração, é muito simples. Se inscreva, ative o sininho e dê o seu like compartilhando também essa ideia, tá bom? Então, ficou aqui o resultado da placa envernizada, que ficou bem bacana. Eu vou tirar aqui, pegar aqui pra você tá vendo. E olha que linda que ficou aqui o meu galo aqui dando bom dia, tá? Essa placa aqui que é uma placa assim, um estilo mais rústico, né? A pátina cera. Então, eu coloquei aqui a cordinha, olha, de pendurar, tá? E fica bem bacana. Aí, uma ideia aí... Eu deixei aqui como placa, mas você pode também optar pra usar também como um porta-chaves, né? Colocando os ganchos aqui embaixo ou espalhando em volta da placa e usar como porta-chaves também, tá? Mas eu gostei bastante como placa, né? Porque eu acho que é uma ideia bem bacana pra tá usando assim numa porta, na cozinha, numa varanda, se você tem uma varanda coberta, né? Então, o galo aqui dando bom dia, né? O good morning, dando bom dia, ficou bem bacana aqui e fica bem legal colocar numa varanda, né? Então, eu trouxe aqui, olha, depois eu até trouxe mais um desgaste, fiz um desgaste maior aqui, ó, nessas partes, deixei mais aberto aqui o desgaste, tá? E porque eu gosto assim, tá? Assim, aqui nas laterais, eu fui desgastando um pouco mais pra abrir mais o desgaste e aparecer mais a parte, a cor do fundo que é o caputino, tá? E... Mas porque eu gosto assim, mas se você quer menos rústico, né? É só você lixar menos, né? Não abrir tanto, não forçar tanto pra não abrir tanto a pátina. Mas eu gosto assim, então, achei que ficou bem bonito aqui, né? O galo e... Dando bom dia, né? Esse arabisco aqui. E aqui atrás eu fiz, né? É... Só um tingimento aqui com uma rogane. Eu dei duas de mãos e eu passei com um pincel de cerda dura. Cerdas dura, tá? E ficou nessa cor aqui, né? E fica bem bonito também esse tingimento, que fica um estilo madeira, né? Essa cor marrogane, ela é bem bonita. Então, pessoal, essa é a ideia, né? Pra você é uma... Um... Placas, assim, é uma coisa que eu acho que é fácil, né? De fazer e é prático também pra você vender aí, pra você presentear, tá? Então, essa é a ideia de hoje. Eu espero que você tenha gostado, gostado dessa ideia. Eu vou prender aqui a cordinha com a fita crepe, pra não ficar... Pra vocês conseguirem ver melhor, tá? Então, gente, eu espero aí que você tenha gostado, tá? Dessa ideia de hoje. Deixa aí seu comentário pra eu conhecer você. Você é bem-vindo aqui no canal. Volte sempre e traga mais, gente. Até a próxima. Beijos. Fica com Deus. Tchau.